Oi, eu sou o Gatoxinha. Quer dizer, o meu nome é Cuki, mas a minha mãe me insiste em chamar de Gatoxinha. Ela fala que eu tenho um tal formato coxínico, mas eu discordo completamente. Ela fala que eu tenho até cor de coxinha, mas eu só sou bronzeado. E você, acha que eu mereço o título de Gatoxinha? Comenta aqui. Beijos, miau!